Um sapo, o Just, o Victor, olha aí, rema, rema, que que é isso, cara, que que é isso, olha aí, que que é isso, olha o Liminha lá remando, o Brasileirinho, que é isso, cara, que é isso, grandes momentos, velho, grandes momentos, tá aí, ó, que beleza, cara, que beleza, olha, tá aí, velho.